Pega, véi! Eu aguento... Essa música dá de... Quem mora aqui, véi? Olha aí que história, véi! Quando o clima está quente Quando o palma vai chover, você grita A gente briga, mas nunca terminou Nunca terminou! E por certo! Era tão gostoso! E a paixão... Me segura aqui, véi! É, tá ligado! Aí é difícil de gastar Tá tudo a soltar, tudo a... É, tá ligado, é irritável pra nós dois Oi, minha vó! Quem pega essa música? Eu vou dar uma botada! Ela sabe que é dela! Ai!